E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, não querendo ser um chato que eu sempre peço porque ajuda muito, se puder me dá essa força aqui na loja de item como apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante. Então eu trouxe aí no canal a moeda dourada de XP aí, se você ainda não pegou dá uma olhada no canal e agora eu vou trazer as duas moedas roxas de XP dessa semana 4. Então eu vou mostrar pra vocês a localização certinha onde ela vai estar, é só você cair lá e pegar mais um pouco de XP aí. Vou mostrar nesse vídeo, vou ajudar vocês a encontrar todas as moedas roxas de XP da semana 4, a primeira moeda roxa fica aqui perto do Forte dos Fortes, achamos esse castelo destruído aqui. Vou cair ali e já vou mostrar pra vocês onde tá a primeira moeda roxa de XP dessa semana 4 aí. Então já estamos caindo aqui, já vou mostrar pra vocês, já estamos vendo ela ali em cima daquela pedra ali, então é o primeiro local de moedas roxas de XP dessa semana, são duas moedas roxas dessa semana também. E eu vou ajudar vocês a completar, quer dizer, catar essas duas moedas roxas de XP. Então tá aqui, ó, bem nessa localização aqui, aqui você vai encontrar a primeira moeda roxa de XP aí dessa semana. Vou quebrar aqui pra não perder ela. Vamos ver se não cai pra fora, então caiu tudo aqui dentro, então aqui é o primeiro local aí que você vai encontrar de moedas roxas de XP. Vou sair daqui e deixar o cara catar também, bem nessa localização aqui. Moçada, se puder me apoie na lógica, ajuda muito o apoio de vocês. Então vamos encontrar a segunda moeda roxa de XP, tem o pântano group, vai ficar bem naquela localização aqui, deixa eu mostrar pra vocês bem aqui no final aqui, ó. Você vai encontrar a segunda moeda roxa de XP dessa semana 4. Então me apoie aí, moçada, sempre ajudo vocês aí e esse apoio é a retribuição que vocês podem me dar aí, se você quiser dar essa retribuição aí. Beleza? Então vamos caindo aqui, já vou mostrar pra vocês aqui a moeda roxa de XP aqui, a segunda e a última dessa semana 4. Vamos ver se eu acho ela aqui e também se eu não perdo ela, porque sempre eu perdo as moedas roxas aí. Então vamos cair aqui, ó, já tá ali em cima ali, ó, bem em cima daquela cabana ali. Então aqui é o segundo local que você vai encontrar moeda roxa de XP dessa semana, beleza? Então vou ver se eu não perdo ela aqui de novo. Ó, já tô fazendo bem bolada aqui, pera aí. Vou pegar ela aqui. Aí então você faz esse cerco aí pra não perder elas aí, as moedas aí, ela desaparece com o tempo, beleza? Então já estamos catando aí a segunda moeda roxa de XP dessa semana, fica bem nessa localização que eu tô aqui no Pântano Grupo, perto do Pântano Grupo aí. Tomar que esse vídeo tem ajudado vocês, se ajudou, se inscreva no canal, deixa like no vídeo pra ser recomendado por outra pessoa e um forte abraço e fica com Deus.